Uma dúvida bastante frequente aqui na clínica seria quando o lifting facial, a retidopastia, já está indicado para um paciente ou para uma paciente. Normalmente, os pacientes chegam para mim para realizarmos a cirurgia facial já tendo realizado inúmeros procedimentos ancilares, que nós chamamos, procedimentos cosméticos, como preenchedores, toxina botulínica, fios de sustentação, estimuladores de colágeno, peelings e inúmeros aparelhos. Só que chega um momento que aqueles aparelhos, aqueles preenchedores já não fazem tanto efeito assim e a pessoa precisa de cada vez mais procedimentos para termos um resultado que muitas vezes não é tão bom como era lá no início. Então, para estes casos, a cirurgia de rejuvenescimento facial, de lifting facial, está indicado. Qual seria a faixa etária, mais ou menos, que as pessoas estão indicadas para esse tipo de cirurgia? Então, seria em torno de, a partir de 40 anos de idade, os pacientes já podem ser aptos, já podem ser elegíveis para uma cirurgia de lifting facial, de rejuvenescimento facial. Uma questão complementar a este fato. Então, o paciente ou a paciente realiza o seu lifting facial, a sua cirurgia de rejuvenescimento facial, em torno dos seus 40 anos de idade. Nós sabemos que é uma cirurgia definitiva, porém não é uma cirurgia permanente, de duração eterna. Então, a partir daquele momento, com todos os benefícios da cirurgia, o paciente continua, sim, o processo natural, normal de envelhecimento da face. Nesse meio tempo, até a próxima cirurgia, que deve ser em torno de 10, 15 anos após esta primeira, nós podemos realizar alguns procedimentos para manutenção de resultado. Dentre eles, o que eu mais gosto seria a aplicação de morfios facial, o microagulhamento por radiofrequência, ou aplicação de face tight, para nós produzirmos mais colágeno e, assim, diminuímos a facidez facial. E todos estes aparelhos, para manutenção de resultado após um lifting facial, ou para rejuvenescimento facial não cirúrgico antes de um lifting facial, nós, como uma clínica de referência em cirurgia plástica facial, possuímos e dispomos aos nossos pacientes.